Dois candidatos ao título frente a frente no mata-mata da Copa do Mundo FIFA. Jajá ao vivo no Lusail Stadium. Vamos nessa! Imagens ao vivo aqui no Lusail Stadium do Catar. A bola já já vai rolar. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Quero ver quem avança aqui oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Copa, Holanda contra os Estados Unidos. São as emoções do mata-mata. Vamos descobrir quem avança para as quartas e quem fica pelo meio do caminho. Um erro pode custar a vitória, mas se defender o tempo todo, pode ser uma estratégia completamente equivocada, hein? A Holanda da tela tá escalada. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Belo drible! Deu bobeira a marcação. Sobra campo, dá pra avançar. Defendeu no mano a mano! Que defesa espetacular foi essa, Villani. O gol parecia certo. Bateu por cima, na área. Cabeceiro ruim. Longe do gol. Sem perigo. Boa leitura de jogo. Levantou. Bateu. É agora. Defendeu o goleiro. Incrível. Bola direto. Viaja pra área. Gol! Gol! Logo de cara, dá um a zero. Gol! Gol! Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. Gol! Recomeça o jogo. A Holanda atrás do placar, vai perdendo por um gol. Walker Zimmerman. Boa presença no campo de defesa. Afasta a defesa, vem escanteio por aí. Escanteio cobrado na área. Defesa, zaza na cabeçada. Ô, Caio! Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar. Depay. Memphis Depay sai da marcação. Que chance! Pra empatar! O assistente confirma. Arremesso. Sobra campo pra ele jogar. Pode carregar pela ponta. Pode fazer atenção. Na trave. Atenção. Tá em jogo. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. Segue com a bola no ataque. Presunçoso. Olhou o goleiro. Bateu de longe. Perde a bola na dividida. Dá até pra rolar a bola. Arrisca de cavadinha. Passa que passa zunindo de cavadinha. Sobre o gol, Caio. Vilani, mas essa ele deu azar. Um pouquinho menos de força na conclusão. E ele podia partir pro abraço. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Olha a chance. De contra-ataque. Desce no contra-ataque. Defende. Não deixa passar. Policic. Toca mal direto pro adversário. Test. Intercepta Mário. Passe. De Jong. Que bola pra empatar. Vem, escanteio. Chance de empatar. Lá vem o escanteio na área. Dá pra acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Quero ver. Gol. Para abrir vantagens. Para abrir vantagens. São dois gols na frente. O Caio. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani. Eu discordo. Dois a zero. É vitória encaminhada. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. E, em esporte, se informa. Dois a zero no placar. Olha a chance pra diminuir. Chegou bem. Pra desarmar. Perfeito. Olha a chance do contra-ataque. Velo na trave. Velo na trave. Velo na trave. Velo na trave. Passa interceptado. Leu bem o lance. Vai conduzindo a bola. Olha a galera gritando. Tem que bater. Defendeu o meu goleiro. Bola curta. Pode ser ensaiada. Fez o corte pra dentro. Rebate o goleiro. Manda pra longe. Escanteio. Vem perigo na área. Cobrou na área. Chegou dividindo. A bola é dele. McKinney. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos. Aí o esteiro. Intervalo de jogo. apita o... Apita o... Apita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Adamos. Quero ver. É pra fazer. Não entra. Boa defesa. Substituição. Jogo parado. Preferiu a bola curta Cruzamento fica com a defesa Perdeu! Encheu o pé! Estava muito perto do gol, ele erra, Caio Seria melhor ele ter só tirado do goleiro Optou pela força e acabou perdendo Bola para o Pulisic Toma, limpo, toma só a bola No carrinho A Holanda tem espaço para jogar ali pela lateral Sai o cruzamento, lá no meio Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali Bola para o Pulisic É só fazer! Que espetáculo de bote, ele desarma e fica com ela Blind vai tentar armar o contra-ataque O contra-ataque não funciona, a bola para a defesa A Holanda avança, quero ver no ataque Gakpo! Gol! Com o faro do artilheiro O goleiro soltou do rebote, ele guardou Tem que pagar geral com a defesa Depois de tomar um gol desses no rebote Cadê a cobertura? A Holanda diminuiu Vai ganhar força para o empate Bola rolando de novo Memphis Depay sai da marcação Que chance! Para empatar! Defendeu o goleiro! Incrível! Ganha uma... Gol! Reação fulminante Dois gols seguidos Para empatar o jogo Que isso! Daí a repetição para você Cláudio Coutinho O grande técnico do Flamengo Dizia É a teia de aranha Marcação alta Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo Mas é muito eficiente Dois a dois Tudo igual de novo Boa bola enfiada Chega a defesa e retoma Que jogão, Vilani Olha os números da posse de bola aí na tela Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo Que chance para desempatar Tudo igual por aqui Esse escandeio pode levar perigo Movimentação no banco de reserva Substituição Escandeio cobrado Atenção McKinney Tem espaço Pode vir o contra-ataque Dá o bote Toma a bola Gakpo Aí a chapa esquenta Defendeu Fecha o gol Fecha o gol do mano a mano Cresceu no momento certo E fechou o gol Foi bem demais Escanteio Escanteio Está na área Ah, arriscou de longe Passou longe A cabeçada Põe o gol Recuperam a posse da bola Jogo parado é falta Já tem pressão pelo cartão Chegamos a marca de 30 do segundo tempo Tá aí a bandeira, impedimento marcado Atenção, jogo parado, vai mudar Vai carregando no ataque Pega o goleiro Pega o goleiro e fica com ela A Holanda vai avançando, liberdade na ponta Quero ver um gol, agora mata o jogo, tá tudo igual Chega o desarme pra tocar agora na linha de fundo Assim é escanteio Sobe a placa, tem substituição Lá vem o escanteio na área Cruza lá no miolo, olha só O goleiro faz a defesa com tranquilidade O cabeceio não saiu como esperado Olha a Holanda no ataque Defesaça do goleiro Pra salvar o time da derrota Placar definitivo, Caio Ribeiro Seria difícil buscar o empate Nesse finalzinho de jogo Peghorst Carimba a defesa Vai conduzindo com a bola do pé Olha só o desempate Se atrapalha Dá a bola de graça Sobra campo pra jogar Dá pra puxar o contra-ataque Boa presença no campo de defesa Olha lá, canto alto à esquerda Tá acabando o jogo Última volta Passe perfeito Olha o perigo Gol Ninguém acreditava Que reação incrível Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E destaque pra falha No posicionamento da defesa Entraram dois livres De cara pro goleiro Arbitragem na ponta Ao centro do campo Fim de jogo O momento é pra comemorar A classificação Classificação mais do que merecida Vilani Avançaram graças à eficiência Do ataque Que garantiu essa vantagem De um gol Só precisa melhorar Um pouco mais atrás Tem que estar mais atento Na defesa Gostei também do holandês O Memphis Depay foi bem Caio Não foi? Eu gostei da partida dele hoje Vilani marcou um gol E ajudou bastante Obrigado 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 Obrigado